Mortal Kombat já está no mercado há alguns meses, algumas pessoas gostaram da história, outras não. E agora tem uma coisinha que vai pôr uma pimenta no assunto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Como Infinito, eu sou Ariel e trago Alep Boom pra falar com vocês. Sim, aqui Alep Cut, porque nós vamos falar sobre algo especial, que Ed Boom deixou aí uma puga atrás da orelha, não na orelha, de todo mundo. E isso vai dar o que falar. Vai dar o que falar, a gente vai direto ao assunto aqui, galera. A gente mudou um pouco o formato do nosso vídeo aí, justamente para ficar mais dinâmico. Ed Boom postou no Twitter o seguinte, Release the Boom Cut. O que isso significa ao pé da letra, Alep Tex? Isso significa que será a versão, entre aspas, não sabemos se é isso mesmo, mas pode ser que seja a versão de Ed Boom da história de Mortal Kombat, da narrativa de Mortal Kombat. No passado, os filmes tinham muito isso de lançar em DVD, Blu-ray, o que for, a versão do diretor. Porque você tinha a edição feita pelo diretor, mas toda a equipe criativa envolvida, e muitas vezes a publisher, por algum tipo de requisito, por exemplo, o filme não pode passar de duas horas. A versão do diretor tinha duas horas e meia. Então, traz extras, ou traz uma nova visão, uma forma de edição do filme ou da história que faz você entender melhor ou entender coisas que, às vezes, não tinha como entender. É, às vezes entram cenas eletadas, explicações que acabaram saindo justamente para se encaixar no modelo criado pela edição, pela montagem do filme, no geral. E é mais ou menos isso. E isso deixa a gente muito curioso, porque isso pode ser um tweet aleatório. Tipo, ah, mano, vou jogar aqui, vou ver o que o pessoal vai falar, mas também pode significar alguma coisa. E é justamente por isso que a gente está aqui. Eu sei que um monte de gente vai falar, é, damage control, damage control. Mas, cara, pode ser uma coisa muito relevante. Antes de qualquer coisa, a gente não está aqui fazendo esse vídeo para criar caso nenhum com a Warner. Porque, novamente, a gente é muito parceiro deles, da Netherrealm e tudo mais. Criar caso com a Warner, não? É, porque a gente vai chegar nesse ponto. A gente vai chegar nesse ponto. E outra coisa. Talvez. Temos que lembrar que Ed Boon é muito zoeiro. Pode ser uma zoeira, à toa, porque dentro do mundo do cinema hoje, existe a hashtag ReleaseTheSnyderCut, que é a versão do diretor do Zack Snyder, do Liga da Justiça, que ele foi substituído no processo de edição do filme, por outro diretor. E aí, até hoje, a galera pede pela versão do Snyder, porque ela seria algo mais próximo do que foi o Batman vs Superman, que para muita gente foi muito ruim, para outros não foi. E aí, a Liga da Justiça pudesse ser um filme melhor. E a Liga da Justiça foi um filme bem mais ou menos. Então, esse tweet do Ed Boon faz uma alusão ao pedido da comunidade pela versão do Snyder. E em todas as Comic Cons existe esse pedido. A gente transformando isso para Mortal Kombat, ou para o último projeto que o Ed Boon fez parte, a gente pode lembrar do modo história do Mortal Kombat, que para muita gente teve decisões muito erradas, muito nada a ver com o que Mortal Kombat fez até agora, principalmente a parte final. Aí eu trouxe a ideia para o Leptex. Será que o Ed Boon, em algum momento, ele foi travado por alguém ou por alguma empresa, e ele não pôde lançar a versão que ele queria da história de Mortal Kombat, e por isso que ele transformou essa hashtag no ReleaseTheBoomCut? Porque, cara, não há motivo algum no momento para que ele pudesse lançar essa hashtag sem contexto, sem nada escrito junto, só a hashtag. É só para jogar pimenta? Olha, eu não sei exatamente o motivo, pode ser que seja só pela zoeira, só para provocar, enfim. Mas eu não acredito que o Ed Boon tenha sido cerceado, ou sei lá, quem quer que seja tenha tido alguma interferência na liberdade criativa dele. Porém, existe um outro ponto, né? Talvez a história não foi criada apenas por ele, existem vários roteiristas que ajudam e tudo mais, e talvez vamos pensar assim, vai, que por voto vencido, a história que ele tinha na cabeça não tenha sido aqui, foi para frente, certo? Certo. E aí, visto tudo o que aconteceu das opiniões negativas sobre o andamento da história, narrativa no geral, eu acho que ele pode ter pensado em tentar colocar de novo, ou fazer uma versão diferente, com as ideias que ele tinha pensado inicialmente para o jogo. Sim. Porque nós temos aí algumas ideias que são boas dentro da história. Sim, são muito boas. Mas que o caminho não parece ter sido tão normal como foi com o Mortal Kombat 9 e o Mortal Kombat X. E até assim, o 9 é incrível a história, o X é legal, mas ainda tem alguns escorregões, e o 11 teve mais escorregões do que a gente está acostumado a ver. O maior método do 11 talvez seja a ligação que fez com o 9, né? Sim. Ainda assim, é uma ótima história, só não foi tão bem amarrada como aquelas viagens no tempo, o fato de Liu Kang ser o que ele se tornou. E aí, tipo, isso deixou um pouco as pessoas com a cabeça meio confusa, personagens muito bons que foram subaproveitados. Enfim, eu acho que isso poderia ser algo a se pensar. E o Ed, como eu vinha falando já há algum tempo, eu ainda acredito nisso, que nós veremos uma DLC de história de Mortal Kombat. Sim, isso seria um negócio novidade demais, mano. Sim, sim. E bem-vindo. Eu acho, super bem-vindo. Eu acho que se tiver algum Ed Boon Cut, vai ser um DLC gratuito de história de Mortal Kombat. Eu acho que vai ser legal nós vermos isso. Ou de repente, até indo além, algo voltado para animação mesmo. Para pegar a história no geral e ser lançada fora da mídia dos games. Pode ser uma loucura, mas eu não sei, não acho impossível. Eu acho que pode ser uma coisa que funcione sim. Agora, pode ter uma outra coisa aí que eu vou jogar outra pimenta. Lembrando, galera, esse vídeo é só para a gente criar uma discussão, uma discussão de bar sobre esse tweet da Ed Boon, porque nós todos somos muitos fãs dele e do trabalho que ele faz de Mortal Kombat. A gente sabe que o filme de Mortal Kombat está em desenvolvimento. Ele, numa entrevista com a Game Informer, no começo do ano, ele deu a entender que ele estava um pouco reticente. A gente já está com um projeto mais avançado, né? Agora, com o filme aí, já deve estar sendo gravado. Ele já deve estar mais ciente de como está o projeto. E vale lembrar que o Ed Boon não é diretor. Ele talvez seja um conselheiro do filme, coisa do gênero. Nem produtor ele é. Se for. Se for. Então, pode ser que essa hashtag tenha relação com o andamento do filme. Ed Boon não está contente. Ele tem ali o Twitter como uma válvula de escape. Ele pode ter usado isso para poder mostrar um pouco do descontentamento dele. Talvez. Pode ser, mas eu acho meio difícil o cara fazer isso com a ideia de até ser um problema que pode queimar a imagem do filme antes mesmo do filme ser lançado. Eu não acho que ele faria isso. Porque, quer queira ou não, Mortal Kombat é uma franquia que beneficia ou traz benefícios ou malefícios a ele também. Então... Você acha que eu me poderia levar malefícios ao Ed? Ao Ed não, mas ao nome Mortal Kombat que está justamente ligado ao Ed. Eu acho que ele não gostaria disso. Eu acho que o jogo, se sai com má qualidade, eu acho que sim, afeta o nome Mortal Kombat. Agora, o filme, se o filme não tiver qualidade, é só mais um filme de game que não deu certo. Eu não sei. Porque, se você for pensar, todos os filmes de jogos que não deram certo, acabou criando esse estigma de que filmes sobre jogos não dão certo. E que não adianta você fazer mais isso. E Mortal Kombat vai sofrer também com isso. Sempre vai. O cara fala, pô, Mortal Kombat não é tudo aquilo que eu imaginava, não é tudo aquilo que eu pensei, é covarde, enfim. Pode acontecer várias coisas. Então, a imagem em Mortal Kombat, ela é uma só. Seja ela pra animação, pra filmes, pra jogo de celular, enfim. Danificou uma, todas sofrem arranhões. Claro que as pessoas não vão deixar de jogar Mortal Kombat, ou não vão deixar de comprar o jogo por causa disso e tudo mais. Mas, eu acredito que ele, enquanto dono da marca, não gostaria que isso acontecesse. Não, isso sem dúvida nenhuma. Mas aí, se ele tá vendo que o projeto não tá indo pra um bom local, talvez até ele mostrando descontentamento, faça a equipe de produção voltar atrás em algo, pensar em algo melhor. Não sei. Não acredito. Esse tweet dele, na minha opinião, é óbvio, é muito pouco. Mas ele pode ser um alerta pra algumas outras coisas que ninguém olha, que passa por trás, tá nos bastidores. E que somente ele e quem tá envolvido nesses bastidores aqui vai entender e quem sabe tomar alguma atitude. Pra nós, como jogadores, como imprensa, cabe a nós cobrirmos qualquer tipo de coisa que acontece. E cabe também a gente instruir vocês a entender o que tá acontecendo ou o que talvez não tá acontecendo. Então, a gente traz a discussão aqui pra que ela seja sadia, né? Mas é vocês quem vão dizer aí nos comentários o que vocês pensam de tudo isso. Sim, exatamente. Quer saber de vocês o que vocês acharam. O que vocês acham que Edbun quis dizer com isso? Ou a gente viajou demais? Ou tem alguma verdade dentro disso aí? Deixe o seu recado sempre na paz do nosso querido apoiador, Clayton Ebushi. E você que tá aí, um abraço. Até o próximo vídeo do Combo Infinito. Valeu. Valeu.